Música Ora, o refrigerante Cotuba realmente é um grande parceiro do programa Seven Nights e nessa noite está sendo homenageado como top of mind do refrigerante mais lembrado aí na cabeça do público de São José do Rio Preto eu imagino que não é só de São José do Rio Preto não, é da região e o Luiz está aqui para falar com a gente, fazia tempo que você não falava com o programa Seven Nights me envaidece a sua presença aqui e eu gostaria que você falasse para a gente como é para a empresa de vocês que trabalha tão sério ser reconhecida nessa qualificação como refrigerante mais lembrado Bom, em primeiro lugar, eu gostaria de parabenizar todas as empresas que estão compondo essa festa magnífica sem dizer do Vila Conte, que é um espetáculo à parte o programa Seven Nights mostra a cidade e região aí como poucos e digamos assim, toda essa indústria do entretenimento e dos eventos de Rio Preto é muito importante para a cidade, para a região a nossa presença aqui, essa honraria que a empresa nos destacou Alguma novidade para esse fim de ano? A nossa empresa é pautada pelos desafios, por novas ideias, por conhecer o mercado, por participar então sempre tem novidade E olha, isso eu posso dizer, que realmente sempre tem novidades e você está muito bem assessorado o seu marketing, que tem feito as parcerias com o Seven Nights, o pessoal é muito capacitado e eu espero que essa parceria que vem aí há dois anos possa se perpetuar A nossa empresa hoje é uma empresa profissional que trabalha dentro das melhores normas administrativas que acompanha o movimento regional que ela está inserida e a nossa administração hoje é uma administração de resultados cultuba para todos Olha, essa noite, promovida pela Melhores e Companhia que é intitulada Top of Mind além de ter as principais empresas de São José do Rio Preto tem os nossos grandes amigos, os filhos de São José do Rio Preto que estão aqui comigo, Tony Kleber que estão recebendo esse prêmio com uma dupla regional mais lembrada Na realidade, eles são muito humildes porque eles são reconhecidos nacionalmente mas como Tony Kleber respeita muito São José do Rio Preto eles não poderiam estar de fora dessa festa e eu acho que para vocês, Tony, é mais um reconhecimento é mais um incentivo para que vocês continuem esse trabalho sério Com certeza, a gente teve uma surpresa nós não sabíamos que havia, que existia esse tipo de premiação e quando a gente recebeu a notícia por e-mail e depois por telefone ficamos em primeira instância surpresos e depois agradecidos de saber que o público tem gostado tem aprovado o trabalho que a gente tem feito com tanto esforço e primando pela qualidade de serviço Tá certo, Kleber, essa identificação do público é o reconhecimento de um trabalho sério mas ao mesmo tempo é aquilo que vocês compõem são as músicas regionais, as músicas do dia a dia que a pessoa se identifica e faz com que vocês possam nessa noite ser representada vocês são a dupla vencedora mas em nome de todas as duplas aqui da nossa região É importante, a gente tem que mais agradecer as pessoas que votaram a essa pesquisa que foi feita a gente está muito feliz com o prêmio que a gente recebeu mas é uma semente que a gente vem plantando há anos você conhece o nosso trabalho há anos você é uma pessoa que sempre apoiou e acreditou no nosso trabalho a gente só tem que agradecer a todas as pessoas que acreditam e estão aí com a gente o prêmio não é só o meio do Tony, mas os nossos fãs os radialistas, o pessoal e toda Rio Preto merece isso é importante para nós, é só o começo eu acredito que Deus está dando mais um presente para nós esse ano Você é daqueles que se impressionam com um bom buffet? E com uma boa salada? Ah, então seu negócio é massa? O que? Você só gosta de carne? Ou só se impressiona com a sobremesa? E aí, já ficou impressionado? Brígido restaurante, causando uma boa impressão em cada detalhe Brígida no Plaza Avenida onde até o cafezinho é assim impressionante Plaza Avenida Um novo shopping Uma nova emoção Campeonato Paulista de Futsal Patrocínio Unimed Rio Preto Op. Centro Revista e TV Seven Nights Apoio Secretaria de Esportes Líder FM Rede Brasil Fitness Subway Gostoso e Saudável Churrascaria Águia do Sul Colégio Intelectus Câmbio Intelectus E aí, vocês conhecem os outros questionamentos Câmbio Intemitus Cliff Obrigado.